Governo Liru, se secretário de Estado de Formação Profissional Emprego, CFOPE, se esforço uma casa que prepara o trabalhador Timor-Oã para serviço e aralheir mais que a ela situação de pandemia COVID-19. Secretário de Estado de Formação Profissional Emprego, CFOPE, Alarico do Rosário Ratete em Idané, durante o discurso e a cerimônia de abertura do curso preparatório imobiliário laboral e o Centro Formação Tibar, segunda-feira, Louronça no Lurex em Lima, fulano novembro, Tinan, Rihuruaru no Lurex em Ida. E o setor formal ou informal, é o meu sabor da pandemia COVID-19. E, que o pace é que acontece hoje no return, a verdadeira se arrumar o ensinnatismo. E aí, que os sugerir de Estado de Rap fár�as é um Lee, imagina que a gente possa fazer coisa hoje, mesmo que o tempo, de mainstream, ou seja exatamente, em 1 Corí پaco estava em Iba. Além de representante ambassadora de Austrália, Suzy Wilson, Willelia, que aumenta a taxa de vacinação no Timor-Leste, no Austrália, empregadora de Austrália, a cara de Timor-Oansira, fila de serviço de Austrália. Aumenta a taxa de vacinação no Timor-Leste, no Austrália, empregadora de Sira, Caracacu, a cara de Timor-Oansira, fila de serviço de Austrália. Curso NEP participa o SIEM na Inhat Nulu, onde eleva conhecimento língua inglesa, conhece carácter serviço, não conhece carácter comunidade de Austrália. Reportagem Zermandina Xavier, Augusto Lourdes, Televisão Timor Post.